A Conferência do Clima começa oficialmente amanhã em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Embora haja uma forte pressão internacional por soluções efetivas para a crise climática, a expectativa para a COP28 foi esvaziada. Já virou rotina dizer que a Conferência do Clima mais importante da história é sempre a próxima. E desta vez não é diferente, apesar do ceticismo de especialistas com o evento que começa nesta quinta-feira nos Emirados Árabes Unidos. É uma conferência acontecendo num país petroleiro, um país que vive da exploração de petróleo e obviamente que é um país que não vai ter o interesse necessário nem a dedicação para que a gente faça o que precisa ser feito, que é abandonar o uso de combustíveis fósseis. E as pessoas que estão aqui para entrar em entendimentos estão em lados opostos, em duas guerras. Então vai ser muito difícil que a gente tenha aqui na conferência os avanços necessários. Mas a gente não pode descartar Conferências do Clima porque nós não temos mais o luxo do tempo. Além dos acordos para controlar as emissões de gases, principalmente a partir da diminuição do uso de combustíveis fósseis, as expectativas mundiais para a COP28 giram em torno da criação de dois fundos internacionais. Um fundo é um fundo de perdas e danos, esse é emergencial para aqueles que já sofrem demais com a atual situação e podem sofrer ainda mais caso ela piore. E outro é um fundo para você atacar o problema, diminuir as emissões. É um fundo para países em desenvolvimento diminuírem a sua poluição no planeta com avanço de tecnologias. A COP28 não contará com os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, países responsáveis por 40% da emissão global de gases nocivos. Além disso, a atmosfera nos bastidores também foi tensionada nesta semana, depois que a imprensa internacional divulgou que os Emirados Árabes Unidos, anfitriões da COP e um dos maiores produtores de petróleo do mundo, estariam usando a conferência para discutir acordos de combustíveis fósseis com 15 países. O presidente da COP, Sultan Al-Jaber, que também é presidente da Companhia Estatal de Petróleo dos Emirados Árabes Unidos, a Adenoc, negou o conflito de interesses. A comitiva brasileira já está a caminho dos Emirados Árabes Unidos, mas antes cumpre agenda por outros países do Oriente Médio. A expectativa do Brasil é restaurar sua imagem na comunidade internacional como um país comprometido com a causa ambiental. Acabar com o desmatamento é fundamental, mas o petróleo é a grande razão de toda essa crise do clima e o Brasil precisa ter uma postura firme, apoiar o fim do uso de combustíveis fósseis e ainda não tem essa declaração a ser feita.